Aqui quem canta sou eu, o aniversário de quem merecer Aqui quem canta sou eu, o aniversário de quem merecer Merece, me deixa a fé, eu te dou Quero o presente que eu posso te dar Merece, me deixa a fé, eu te dou Quero o presente que eu posso te dar Vamos todos, canta, parabéns, oh canta, parabéns Por nosso amor Vamos todos, canta, parabéns, oh canta, parabéns Somos todos, canta, parabéns, oh 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 canta, Vamos todos cantar com amor, parabéns ao merecedor. Esta festa de aniversário é de todos que merecer. Esta festa de aniversário é de todos que merecer. Esta festa de aniversário é da Virgem da Conceição. Esta festa de aniversário é da Virgem da Conceição. Viva! 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 Esta festa de aniversário é da Virgem da Conceição. Viva! 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 Vamos todos cantar pra você. Parabéns, parabéns, parabéns. Viva! 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 E! A sofrada velhinha do bom, me canta parabéns pra você Os andinhos do céu nessa hora, descerão para a terra porque A sofrada velhinha do bom, me canta parabéns pra você Parabéns essa data querida, mais um ano de vida que tem Vamos todos cantar pra você, parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns O Joaquim vai dar uma vista aqui Parabéns, parabéns 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 Parabéns